Olá, sejam bem-vindos! Hoje trouxe para vocês a receita da mula do presépio. Então, esse presépio só tem esses personagens e esse daqui vai ser o último integrante do presépio. Então, vamos lá? Então, para fazer a mulinha, eu vou usar uma linha na cor que vocês quiserem para fazer esse tecidinho que vai em cima dela. Então, é a cor que vocês quiserem. Aqui eu estou usando uma linha mesclada com bege e um bege mais escuro. Um cinza claro para fazer o focinho da mulinha. E o cinza escuro é onde eu vou fazer o corpinho e a cabeça também. Então, vamos lá para a receita? E o cinza escuro é onde eu vou fazer o corpinho e a cabeça também. Para fazer a sela do burrinho, que é esse tecido que vai aqui em cima para proteger, eu medir, eu fiz correntinhas e você vai medindo tanto de correntinha que vai aqui. Aqui acho que foram 22 correntinhas. Depois vai trabalhar em ponto alto. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras em ponto alto e finalizei. Agora, nós vamos colocar as franjinhas aqui. Para colocar as franjinhas, eu enrolo aqui no dedo. Corto. Depois corto aqui. Agora, com a agulha de crochê. Eu vou dobrar a linha no meio. E vou puxar com a linha de crochê aqui. Coloco aqui na pontinha. Puxo. E passo aqui para dentro. Passo os dois pedacinhos da ponta aqui por dentro. E faço assim. Aí, eu vou colocando a franjinha, depois eu corto o tamanho que eu quero a franjinha. A mesma coisa, eu fiz um rabinho. Eu cortei a linha e também coloquei desse jeito. E aqui também na cabecinha. Fiz do mesmo jeito. Só que para fazer aqui, eu peguei a linha e desfiei ela. Peguei a ponta da linha, desfiei, puxei assim. E ela ficou várias pontinhas. Aí, eu fui colocando. Coloquei as franjinhas. Ficou assim. Como foi que eu montei a mulinha aqui? Como que eu costurei as partes da mula? A cabeça é separada, vai fazer separada. O corpinho também. O corpinho iniciou aqui, com seis pontos baixos dentro do anel mágico. Iniciou aqui, foi fazendo as carreiras. Então, foi crescendo assim o corpinho. Até chegar aqui no final. Essa parte de trás é um pouquinho mais levantadinha, que é onde é o bumbumzinho do burrinho. E finalizei aqui, nessa parte. Pré-montar, vai colocar ele assim, deitadinho. A parte do corpinho, ela é deitadinha. O anel mágico ficou aqui pra frente, e a parte onde finalizou vai pra trás. A cabeça vai ser costurada aqui em cima. Anel mágico, a cabeça vai ser costurada aqui. Com o corpinho deitado. Então, ele fica assim. As patinhas, na hora de arrematar, eu não vou juntar essas duas partes aqui e arrematar, igual faz em outros bichinhos. Eu vou deixar ela aberta, vou colocar o enchimento, deixar aberto, e vou costurar aqui em volta, fazendo o círculo da patinha. Então, a patinha é costurada assim, pro burrinho poder ficar em pé. Porque se eu juntar essas duas partes aqui no arremate, ele não vai ficar em pé, vai ficar mole. Então, eu tenho que costurar ele em círculo, com o círculo aberto. Então, vai ficar assim a costura. A patinha em círculo, pra ele poder ficar aberto. Aberto e ficar em pé, senão ele não fica. O rabinho na parte de trás, onde finaliza o corpinho. E as orelhinhas aqui. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, e não esqueça de deixar o like. E até a próxima receita! E as orelhinhas aqui, se inscreva, e não esqueça de deixar o like.